Nessa miscigenação carioca O povo sai da toca e vai pra esquina festejar Logo aparece um bandeiro Roda um samba bem maneiro E faz toda essa gente se abraçar O rio é assim, noite sem fim Sempre tem tela com o tempo A gente é feliz, não vou te vir Hoje o torre no praquitinho Desce um com colarinho E o pacote vai filmar Vem sentindo, não se abre pra lumeira Vai ter samba de primeira Até o dia clarear E a madrinha Cantar, rolando e sem teia Lindo os versos de Martinho E os partidos de Candleira Carioca Carioca não é maluquice Isso é amor Mesmo sem ninguém tem Maravilhosa Maravilhosa Salve o Rio de Janeiro Maravilhosa 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 O povo sai da toca e vai pra esquina festejar Logo a paredeira Logo a parede é dancinha um pandeiro Logo o samba bem maneiro E faz toda essa gente se abraçar O rio é assim, noite sem fim Sempre tem tela com o tempo A gente é feliz, não vou te vir Hoje com o torquinho Tá quentinho Desce um com o colarinho Que o pacote vai firmar Vicentinha Tocinha E palmeira Vai ter samba de primeira Até o dia clarear E a madrinha canta Barolando e cendrelha Vendo os versos de Martim E os partidos de bandeira Galia, que se meu amor e Cri Se isso é amor Mesmo sem o empenho É em larga mundo em ninguém Não vem e não tem O nosso rio é de todos Tem baiano, tem suísta, tem guerreiro Nordestino e palmixta e também o estrangeiro Maravilhosa, salve o Rio de Janeiro Maravilhosa, salve o Rio de Janeiro